Vamos lá, queridos, do signo de gêmeos, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo todos os dias, que Deus te abençoe. A leitura está na energia geral de gêmeos, elemento ácido. O signo é gêmeos, ascendente, solar, lunar. Tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo você encontra aí o meu contato. Amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Alguém vai tentar, gêmeos, te dar um prejuízo. Fala também sobre alguém te ofender com palavras. E você também vai ficar muito desestabilizado ao perceber que alguém te bloqueou. Amém? E daremos continuidade, sim, a mensagem de gêmeos a partir desse momento. Haverá grandes mudanças na tua vida no sentido financeiro. Setor de trabalho, essa semana, pessoas tentarão te tirar do sério. Você precisa se... Como se você precisasse se manter firme, se manter forte diante de algumas situações. Setor espiritual, você precisa também examinar, gêmeos, aonde você vem colocando o teu pé, em quem você vem confiando, enfim. Setor familiar, haverá algumas decepções e essa semana tu terá dificuldade de tomar algumas decisões. Veja um desentendimento que você vai ter com uma mulher. Esse desentendimento é passageiro, a compra de um carro novo também, pode ser uma moto. Veja a compra de um carro te trazendo alegria. Um documento importante você vai assinar e esse documento ele traz equilíbrio, traz estabilidade. Você também estará finalizando ciclos importantes aí da vida de vocês e algumas amizades ficarão pra trás. Há oscilações, tem horas que gêmeos tá bem, daqui a pouco nem tanto. Você vai recusar o retorno aqui de alguém pra tua vida. Alguém vai tentar retornar, mas você vai se esquivar. Você não vai querer que essa pessoa se aproxime. Fala também sobre alguém te tratar com autoritarismo. Você vai colocar limites. Você não vai aceitar que essa pessoa te trate da maneira que essa pessoa vai tratar. Documentos importantes relacionados ao imóvel vai ser assinado. Vocês estarão com um pouco de dificuldade de pensar positivo. Isso pode vir atrapalhar o que vem aí pra vocês. Falsas amizades estarão tentando retornar. Aqui diz que haverá triunfo sobre as dificuldades. As pessoas estarão te julgando sem dó nem piedade aí durante a semana. Veja o recomeço. O início de uma nova caminhada. O início de uma nova trajetória. Você também vai encerrar ciclos importantes, gêmeos, no setor de trabalho. Você também vai perder a confiança em uma figura feminina. Gêmeos vai firmar uma aliança séria com alguém, mas vá devagar. Vá com cuidado. Tome muito cuidado com essa aliança que vocês irão firmar. Aqui diz que as pessoas estarão com um pouco de dificuldade, gêmeos, de entender a tua postura. Fala também sobre... É como se houvesse algumas perdas. Houveram, sim, algumas perdas. Você terá dificuldade de repor, de colocar no lugar, mas terão êxodo. Você consegue colocar ali alguma coisa no lugar. Alguém vai querer te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer fazer. E isso pode fazer com que você se afaste dessa pessoa. É necessário ter força de vontade, não esmurecer diante das dificuldades, caminhos abertos, contratos novos sendo assinados. Vejo você conseguindo dar a volta por cima. Aqui diz também que é necessário o equilíbrio. Você vai perder a paciência com alguém aí durante a semana. Uma vitória, um dinheiro que vem na tua energia de maneira inesperada vai te trazer alegria. Setor financeiro, você vai conseguir dar a volta por cima. Vejo novas oportunidades. E você conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade. Uma viagem também você estará fazendo dentro dos próximos dias. Uma grande mudança, gêmeos, no sentido financeiro. Algo muito bom, financeiramente falando, irá acontecer. Filhos darão algum tipo de cansaço. Algumas pessoas aqui estarão em busca de ajuda espiritual em relação a filhos. Como se você retornasse também. Há uma possibilidade de você retornar para uma igreja que você já frequentou, um centro que você já frequentou. Essa semana vocês se sentirão cansados e sobrecarregados. Setor financeiro, vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que uma grande mudança no setor financeiro vocês irão alcançar. Para quem está mexendo com divisão de bens, assim que essa divisão de bens acontecer, é cada um para o seu lado. Entende? É como se a divisão de bens finaliza e a família também. Cada um para o seu lado não haverá, como que eu posso dizer, não haverá mais família, união, não haverá cumplicidade. Uma causa na justiça vai tirar a tua paz. Vejo você em busca de organização. Gêmeos precisa sair da dualidade de pensamentos. Há uma dualidade de pensamentos que pode vir te atrapalhar. O que é a dualidade de pensamentos? A cada hora, gêmeos pensa uma coisa diferente. Cuidado também, gêmeos, para você não vir se sobrecarregar aí durante a semana com questões financeiras. Vocês estarão evitando contato com algumas pessoas, até mesmo evitando que essas pessoas vá até a casa de vocês. Não vai ser do interesse de vocês ter essas pessoas aí por perto. Aqui diz que uma mudança de casa vai acontecer dentro dos próximos dias. E essa mudança de casa, ela te leva para novos caminhos, novos horizontes. Eu vejo novas oportunidades surgindo através dessa mudança de casa. Você vai conseguir dar a volta por cima. Eu vejo uma fase de estabilidade, de equilíbrio no setor financeiro, aonde você vai conseguir alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Um compromisso sério também vocês estarão assumindo aí durante a semana. Cuidado, vá devagar. Eu sinto que você vai se exceder em assumir esse compromisso sério. Vai devagar, pense antes de fazer. Não haja no impulso. Para quem está querendo vender um imóvel, essa semana você vai fechar um bom negócio. Eu acredito, gêmeos, que esse imóvel que você vai vender não é bem pelo valor que você deseja, mas você consegue vender o imóvel. Não vai deixar de ser bem vendido, entende? A proteção espiritual e as tuas orações serão atendidas durante a semana. Você conseguirá alcançar estabilidade. Filhos estarão mais distante e o distanciamento vai te incomodar. Vocês tentarão resgatar ali a confiança ou pelo menos a... É como se você tentasse resgatar ali a aproximação dos filhos. Amigos estarão te pedindo algo emprestado. Financeiro vai haver mudanças. Tomar cuidado com pessoas do olho ruim. Não comentar sobre a tua vida. Não comentar sobre a tua... Não comentar sobre a tua vida e nem sobre os teus planos e os teus projetos. Você vai fazer uma viagem essa semana e essa semana você terá muitos aborrecimentos nessa viagem. O fim das dificuldades, o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que uma mensagem, gêmeos, vai tirar a tua paz e o teu sossego também. Caminhos abertos, novas oportunidades estarão surgindo e você vai conseguir dar a volta por cima. Amém? Queridos, uma excelente sexta-feira aí pra vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigada pela tua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima.